Tava entombrando ali Você tá aqui? Você volta? É isso? Mas não voa aqui, gente perdi, tá? Tem que ter uma menina, né? Pra que tá aqui? Você já sabe que não fazia essa? Tá lá? Tem que ter uma menina volta? Vai voltar e voltar Vai ropera, tá? Vamos lá, vamos lá. Onde vem essa agora? É uma boa a gente não quer ver esse aqui Pode lá de novo, subir Basta! Basta!